Fala galera! Vou ter que reagir esse treino, que não vai ter como não, então a gente vai ver aí as melhores jogadas, inclusive se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo e vai lá no canal do Nine também que tá aí na descrição, beleza? Então é nóis, bora pro vídeo. Ó, ó, ó o brabo. Balinha, hein? Balinha de snipa. Mano, eu já perdi uma partida desse jeito aí, ó. Os caras tavam camperando nesse cano, velho. Pensa se eu fiquei puto. Eu fui entrar no cano, tinha quatro caras deitados assim, ó. Cê tá é louco, mano. Qualidade tá meio zoadinha, mas é porque normalmente quando pega de live fica um pouco pior, sabe? Mas ainda dá pra ver as plays de boas. Que isso, velho? Que ideia! O cara vazou. Aí, ó, inclusive, algumas vozes foram tiradas da live, por isso pode estar sem qualidade. Não bota fé. Ah, esse clipão aí tá lindão, ó. Que? Como assim, velho? Mano, eu não consigo jogar de famas. Eu não tanco a famas, velho. Nossa, eu acho ela muito lixo, cara. É porque eu sou ruim mesmo, não tem mira boa pra jogar com ela. Nossa, o moleque rushou fudido. Achei que ele ia tá lá ainda, velho. Nossa, tem três caras juntos, velho. Nossa, tem três caras juntos, velho. Não. Nossa. Véi, isso é muito difícil de fazer, velho. Isso é muito difícil de fazer, velho. A M4 branca, você acertar de longe assim, velho, acertar é louco. Olha isso! Rasgando os caras de M4 branca, velho. Meu Deus! Tem como não, velho. Nossa, isso aqui é foda, ó. Isso aqui é foda, cara. Olha só como ele vem abrindo o ângulo. Quer ver, ó? Se vocês for reparar. Mano, isso aqui, ó, nessa hora aqui, tá vendo que ele pega o... Ele põe o crosshair do lado da parede e vem abrindo assim, ó. Segurando a mira na parede. Isso aqui é uma técnica muito foda, velho. Não é tão fácil de fazer, ó. Segurando ali juntinho, ó. Aí, no momento que ele vê o alvo, ele já tá no pixel e se precisar esconder ele, já esconde, saca? Mano, você tá é louco, velho. Isso aqui é avançado. O bagulho é avançado, velho. Nossa, ó. Caraca! Que isso? Tem muita gente. What? Nossa, ele deitou sete caras de uma vez, velho. Sete caras de uma vez, velho. Meu Deus! Cara, ele é muito... Igual ele fala, né? Free calculista, velho. Muito free calculista. Pra fazer essas play assim, tipo... Você deita um cara, aí você esconde, você heala. Aí você muda de posição. Sempre pegando o pixel e sempre sabendo onde o cara tá, saca? Que nem isso, ó. Nessa gunfight aí, ele escondeu e voltou. Ó, olha esse pique. Mano. Na gunfight, ele escondeu e atirou umas três vezes, ó. Acho que esse que é o maior diferencial dele, velho. A movimentação. O pique, o... Tipo, atira e esconde, atira e esconde. Aí é muito difícil você morrer, saca? Ó o zoom, maroto. Até hoje não aprendi a fazer isso. Depois você me ensina, né? Que isso, padrinho? Nossa, que isso, velho? Para, 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 para. Ó, olha isso, velho. Olha a frieza. Não, velho. Você tá é louco. Peguei um. Peguei dois. Tem que jogar muito campeonato pra aprender a fazer isso aí, velho. Sério, eu não... Não consigo. Eu chego assim, sentando o dedo e... Desesperado, saca? Ai, meu pai, peguei tudo. Foda, velho. Ele é chiclete, adolescente. Vem comigo. Vem aqui também. Mira a zona como, velho. Você tá é louco, cara. É muito grudada, mano. Ah, velho, tem muita gente que fica me perguntando nos comentários como que joga C4 mais longe. Gente, você pula. Você nunca viu que todos os caras que jogam C4 longe, eles dão um pulinho? Você pula e joga, ó. Você vem correndo, pula e joga. É isso, saca. Não tem segredo. Isso é louco, velho. Uma outra coisa que... Eu não tenho as manhas, porque... Isso é muito característico de quem joga no PC. É dar hipfire de perto, velho. Tipo, tem uma distância ali que você pode matar tranquilo no hipfire, saca. Eu não. Eu miro o tempo todo, porque no console você só mira, velho. No console você não dá muito hipfire, não, saca. Aí eu tô... Tô sofrendo com isso um pouco. Mas com o tempo acho que dá pra... Dá pra ir acostumando. O lance de você dar só hipfire quando você tá de perto é que sua movimentação é muito mais rápida. Mas é muito melhor, saca. É outro nível, velho. Ó os caras no meio do nada. No meio do aberto. Nossa, você tá é louco, mano. Então cá embaixo, embaixo de nós, embaixo de nós. Tá Disney também. Aí aquele foninho bom, né? Aí, ó. Vocês vão reparar que as gunfights dele sempre começam com hipfire, quando tá bem perto. Começa o hipfire e puxa a mira. Começa o hipfire e puxa a mira. Porque a movimentação fica muito mais rápida. Muito melhor. É um pássaro! Tem de nada, mas beleza. Ah, deve ser porque eu ficou pulando, né? Ele ficou pulando. Ou o cara ficou pulando, sei lá. Ele caiu, né? O cara tá rilando aqui. Aí é foda. Tadinho do cara. O que? Olha lá, ó. Hipfire puxou a mira. Hipfire puxou a mira. Mano, é isso aí, ó. Aprende a fazer isso aí que você vai melhorar 100%. Vocês vão ver. Só que aí depende da distância também, né? Se tiver média distância, você já puxa. Mano, você tá... É louco. Cara, a movimentação dele... Eu tô reparando nisso agora, velho. Vocês forem reparar, ele anda muito daquele jeito que eu falei. Abrindo o pixel assim, sabe? Ele não sai andando... Tipo, uuuh, que nem um louco subindo nos trens, pulando as coisas. Ele tá sempre abrindo o pixel, pegando o cover, entendeu? Acabei de reparar isso. Vou começar a fazer isso nas minhas gameplays também, velho. Só que é foda porque é treino, né? Não é simplesmente você falar... Uh, vou fazer isso e pronto. Uh! Nossa Senhora! Olha o strafe do cara, velho. Isso é louco, mano. Não tem condição. Ah, não dá, né, velho? Isso é muito inocente. O cara achou todo no carro ainda, mano. Ah, o M3 que eu faço. Uh! Tornou um zão brabo. Caraca, velho. O cara tava zerado de vida já. Uh! Uh! Os caras tudo self-hass, mano. Que isso, cara. Estãzinha braba. Nossa! O Sniper tá como, velho? Miradão. Que isso? Ah, papai. Que ciclo é essa? Oh, oh, oh. Tornou um zão brabo. Eu mei trem. Agora é a brecha. Tornou um trem, velho. 38 kills lá em cima, velho. Ah, não. Que que é isso, cara? Pelo amor de Deus, mano. Tornou um zão brabo. Linda, linda. Vamos ver, vamos ver. A força que é na próxima, a força é louco, velho. Forra! Deixa eu matar, deixa eu matar! 31. Quarentinha, 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 quarentinha. Cadê? Aqui dentro, aqui dentro. Nossa, o cara vazou. O cara é ligeiro, velho. Quarenta kills. Meu Deus. Cara, ele tem a mira muito boa, mas assim, o que eu vejo que é o diferencial do Nine é a movimentação. Não tem como. A movimentação dele é muito superior, cara. Cê tá é louco. É tipo, ele desliza no momento certo, ele estreifa no momento certo. Ele abre pixel no momento certo, saca? É tipo, nossa, cê tá louco. Tá outro nível esse aqui. Mas, gente, esse é o vídeo. Se vocês gostaram, dá um like. Não esquece de se inscrever. Se vocês quiserem mais vídeos nesse estilo também, comenta aí pra mim. E é nóis, tamo junto. Ah, me segue no Insta. Me segue no Insta, beleza? E é isso aí, tá aí na descrição. Tamo junto. Valeu, falou e fui! E aí